Os quatro réus acusados pela morte de 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss, há nove anos, foram condenados hoje. Era começo da noite, quando o juiz Orlando Fachini Neto leu o veredito dos quatro réus da Kiss. Todos os réus seguramente terão ainda tempo para cultivar as suas famílias, desenvolver as suas amizades, viajar. Nada disso caberá às vítimas. Em síntese, os réus estão condenados. Os dois sócios da Boate Kiss tiveram as maiores penas. Elissandro Spor pegou 22 anos e seis meses e Mauro Hoffman, 19 anos e seis meses. Já o vocalista da banda, Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor do grupo, Luciano Bonilha, cada um pegou 18 anos. Os réus tiveram a prisão decretada, mas um habeas corpus possibilitou que eles possam recorrer em liberdade. Depois de dez dias de julgamento, o maior da história do Rio Grande do Sul, os parentes das vítimas celebraram a decisão. Isso que aconteceu pode acontecer até com o filho deles amanhã e depois. Só queremos justiça e a justiça que aconteceu. O incêndio da Boate Kiss, em janeiro de 2013, tirou a vida de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas em Santa Maria. Que sirva de exemplo para que tragédia como essa da Kiss nunca mais se repita. Nunca mais se repita! Tchau!